A Polícia Militar está realizando diversas blitz na cidade de Paranavaí para fiscalizar veículos que estão trafegando na cidade de forma irregular. Segundo o 8º Batalhão, as blitz devem acontecer frequentemente durante os próximos meses na cidade. As blitz que estão acontecendo na cidade de Paranavaí servem como atividades práticas para os 51 novos alunos do curso de formação policial que está sendo realizado na cidade de Paranavaí. O curso deve seguir até o mês de setembro e após isso os policiais estarão aptos a estarem nas ruas patrulhando e defendendo a sociedade de Paranavaí e toda a região. Então o objetivo principal da blitz é a prevenção, então a gente vai fazer a regularização do trânsito, então consulta de licenciamento, verificação de pneu, pneu careca, escapamento adulterado. Então a gente faz também etilômetro, a gente faz diversas fiscalizações de trânsito. Então o objetivo principal dessas fiscalizações, muito mais do que a repreensão, é a prevenção, a prevenção principalmente de acidentes. Então hoje a gente está com uma turma de 51 alunos que estão no curso de formação de praças, que irão se tornar soldados da Polícia Militar. E eles já estão começando a ser incluídos na sociedade, como profissionais de Segurança Pública efetivamente. Então esses alunos já começaram a atuar nas blitz como futuros agentes de trânsito. Importante se alientar que eles aprendem na prática o que é realmente a ativa do policial militar. Isso, então a gente já passou toda a teoria pra eles e agora a gente vai inserir eles na prática, pra eles já começarem a ter uma noção de como é a atividade policial militar. Todos esses 51 alunos, o intuito é que eles já saiam habilitados como agentes de trânsito, com bloco de notificação, já podendo realizar as multas, né? Então eles vão sair já prontos pra fazer todo o serviço policial em questão de trânsito. E é um reforço também pra Polícia Militar daqui da região, né? Sim, com certeza. É um reforço policial, eles vão estar na rua, são 51 pessoas a mais na rua, né? Trabalhando. Então eles vão vir pra cobrir tanto o Paranavaí quanto toda a região do 8º Batalhão. Então teremos um reforço muito em breve pra nossa região toda. E aí